Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Mulher que foi nomeada por meio de medida judicial vai poder manter a aposentadoria. Na reportagem especial vamos rever a matéria sobre imposto de renda. É hora de acertar as contas com a Receita Federal e o prazo para entregar a declaração é até o dia 28 de abril. E ainda mantida a decisão que negou o pagamento de seguro por morte acidental após cirurgia. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Música Os ministros da sexta turma do STJ definiram critérios diferentes para a concessão da prisão domiciliar para pais e mãos. Em todos os casos, as decisões se baseiam na lei conhecida como Estatuto da Primeira Infância. Veja na reportagem de Damaris Bubans. Está no Estatuto da Primeira Infância. A prisão preventiva pode ser substituída pela domiciliar quando envolve pais ou mães. A legislação determina condições diferentes para cada um. No caso das mulheres, o único requisito é que estejam grávidas ou que os filhos sejam menores de 12 anos. Já para os homens é preciso comprovar que são os únicos responsáveis pelos filhos. A lei veio trazer uma proteção especial à criança e adolescente, porque quando trata-se de prisão, trata-se de liberdade de fato. Mas nós temos que pesar o direito da liberdade de viver com a proteção da criança e do adolescente. Não adianta tão somente prender uma pessoa e, nessa prisão, ocasionar um abalo a uma criança, aos cuidados de uma criança, porque a proteção da criança é prevista constitucionalmente. E esse entendimento foi aplicado em julgamentos no Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da sexta turma analisaram dois casos envolvendo a concessão da prisão domiciliar. Os pedidos foram fundamentados no Estatuto da Primeira Infância. Um dos casos envolvia uma mulher, mãe de dois filhos, com 2 e 6 anos de idade. Ela estava presa preventivamente por suposto envolvimento com tráfico de drogas. O Tribunal de Justiça do Paraná havia negado o pedido de prisão domiciliar, por considerar que a mãe não seria a única pessoa capaz de cuidar das crianças. Mas, aqui no STJ, a decisão foi modificada. Para os ministros, na condição de gestante e mãe de criança, nenhum outro requisito é exigido por lei. Apenas a prova dessas condições. Já o segundo pedido do benefício foi de um advogado preso preventivamente por suposta participação em crime de fraude à licitação. Pai de um menino de 5 anos, ele alegou que o filho apresentou transtorno psicológico desde sua prisão. Mas o pedido não foi aceito. O ministro relator, Nefe Cordeiro, ressaltou que, apesar de reconhecer a necessidade de atenção ao menino, não foi comprovado que o pai é o único responsável pelos cuidados com a criança, o que é exigido pela lei para concessão da prisão domiciliar. Uma funcionária pública que tomou posse amparada em uma decisão judicial não confirmada vai poder manter a aposentadoria. A primeira sessão do STJ concedeu o mandado de segurança para manter a aposentadoria de uma auditora fiscal do trabalho. A mulher foi nomeada para o cargo por meio de uma medida judicial precária. O concurso prestado pela auditora teve duas etapas, as provas e o curso de formação. A mulher, reprovada na primeira etapa, entrou com o mandado de segurança e conseguiu uma liminar para realizar a segunda etapa. A candidata passou e entrou com uma ação ordinária, com pedido de nomeação para o cargo e conseguiu o direito de tomar posse. A mulher ficou vários anos no posto até se aposentar. Muito tempo depois da aposentadoria, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região caçou a decisão que havia permitido a participação da mulher na segunda fase do concurso, o que tornou sem efeito a nomeação ao cargo e, consequentemente, a aposentadoria da funcionária. O entendimento é de que se eu faço a investidura precária, eu posso ter um prejuízo muito grande para a administração pública se essa decisão vier a ser julgada de forma negativa, se foi indeferida no final, no mérito. Então, aí tem esses problemas de aposentadoria, esses problemas todos de direitos que vão sendo adquiridos. Então, para evitar essa situação e esse prejuízo para a administração pública, a jurisprudência atualmente é no sentido que não se admite a investidura, a nomeação para o cargo de forma precária e eliminar. A auditora entrou com o mandado de segurança no STJ. O ministro Herman Benjamin, relator do caso, acolheu o recurso. Ele esclareceu que, embora o vínculo de trabalho fosse precário, a mulher cumpriu os requisitos para se aposentar, pois contribuiu com a Previdência. Morte causada por complicação decorrente de cirurgia não pode ser classificada como acidental. O marido procurou a justiça depois que a mulher morreu após realizar uma cirurgia para retirada do útero. Ela tinha o seguro que cobria morte acidental, mas a seguradora não pagou a pólice, alegando que a morte foi natural. O Tribunal de Justiça do Paraná negou o pedido de indenização, argumentando que a morte natural não é abrangida pela cobertura do seguro. O marido recorreu ao STJ, alegando que o estado de saúde da esposa antes do procedimento era perfeito e que a certidão de óbito aponta como causa da morte complicações pós-cirúrgicas. E por isso, a mulher teria sido, sim, vítima de acidente cirúrgico. O relator do caso no STJ, ministro Raul Araújo, manteve a decisão da Justiça do Paraná. O ministro entendeu que como a tromboembolia pulmonar, causa da morte da segurada, é identificada como complicação decorrente da cirurgia, não é possível classificar a morte como acidental. Raul Araújo ainda destacou que somente seria aceito entendimento diferente em caso de comprovado erro ou incidente durante a cirurgia, ou mesmo no pós-operatório, se houvesse um evento inesperado. Para evitar esse tipo de transtorno, o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros no Distrito Federal orienta que os clientes fiquem atentos quanto à cobertura ao contratar um seguro. Observe o que está sendo contratado, observe se existe carência ou não naquele contrato, se o seguro é de vida, cobre morte natural, se cobre somente morte acidental, sempre com a orientação de um profissional ou corretor de seguros, de sua confiança, para que faça um relatório, para ver se deva aceitar ou não aquela pólice de seguro. Olá, no STJ Cidadão o tema será erro médico. O programa vai ao ar às segundas-feiras, sempre às 8h30 da noite pela Rádio Justiça. E durante os intervalos da emissora você confere o momento do consumidor. Nesta semana a gente fala sobre a possibilidade de o consumidor exigir indenização em dobro, no caso de ser cobrado por dívida já paga. E no STJ Entrevista, um especialista tira dúvidas sobre tribunal do júri. Saiba seus direitos e muito mais. Acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com barra STJ Notícias. Depois do intervalo vamos rever a reportagem sobre imposto de renda. Aqui no estúdio eu conversei com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, Adriano Marrocos, que tirou as dúvidas dos internautas. Não saia daí, eu falto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal, o informativo de jurisprudência e o jurisprudência em teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. O prazo de entrega do Imposto de Renda 2017, referente aos ganhos de 2016, começou no dia 2 de março e termina em 28 de abril. Os contribuintes que enviaram a declaração no início do prazo, sem erros, vão receber mais cedo as restituições. Mas se você ainda não fez a sua declaração e tem dúvidas quanto às novas regras e mudanças deste ano, fique atento na reportagem que foi exibida no dia 18 de março. Vamos rever. Quem consulta um profissional ou aquele parente, amigo, que sabe fazer a declaração, vai ouvir que o trabalho está mais fácil este ano. Este ano, a Receita Federal, com o intuito de facilitar a vida do contribuinte, unificou os dois programas. Agora você baixa apenas o programa gerador da declaração e, caso haja alguma atualização no decorrer do prazo do envio, o programa é atualizado automaticamente, não sendo mais necessário fazer a baixa dos dois programas. Eu estou sabendo que tem bastante alteração, principalmente com a dependente menor de 12 anos, tem que ter o CPF obrigatório. É isso mesmo, Edson. Uma das novidades deste ano é que será preciso informar o CPF de todos os dependentes com mais de 12 anos completos em 2016. Antes era 14. Deve declarar o Imposto de Renda quem no ano passado teve ganhos acima de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis, como salários, aluquéis ou aposentadoria. Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados diretamente na fonte, cuja soma foi maior que R$ 40 mil, como, por exemplo, aplicações financeiras ou indenizações. Quem em atividade rural teve receita bruta maior que R$ 142.798,50 e quem até 31 de dezembro do ano passado teve posse de bens ou direitos de valor acima de R$ 300 mil. Eu faço pela internet, eu mesmo faço, procuro meus cálculos ali, os dados que normalmente eu já vou separando ao longo do ano e faço sem maiores dificuldades. Faço ela completa, declaro os rendimentos, distribuição de lucro, deduzo os gastos com escolas, com planos de saúde. Todas as minhas despesas eu costumo declarar. A má notícia é sobre a tabela do Imposto de Renda. A tabela é que é muito alta. Nós que pagamos Imposto de Renda é que sabemos como sai tão alto pra gente. Cerca de 800 mil pessoas que eram isentas vão ter que prestar contas com o Leão. Isso não aconteceria se a tabela do Imposto de Renda fosse corrigida anualmente pelo índice da inflação. O reajuste não acontece há 20 anos. O reajuste da tabela do Imposto de Renda estava previsto para este ano, mas o Ministério da Fazenda esclareceu que não há previsão no orçamento para dar a correção. Segundo o Tesouro Nacional, o governo precisa fazer as contas, analisar a lei orçamentária anual. O governo não tem pressa em reajustar a tabela, porque quando fizer isso, vai passar a arrecadar menos. Se a tabela tivesse sido corrigida pela inflação do período, só pagaria imposto quem ganha acima de R$ 3.454,66. Um trabalhador que recebe salário acima de R$ 1.903,98 ainda paga Imposto de Renda. Continuam isentas pessoas que ganham menos desse valor ao ano. As pessoas com doenças graves de coração, dentre outras, ficam isentas do recolhimento do imposto. Mas a declaração do Imposto de Renda, ela tem que fazer anualmente dentro, não muda nada para ela. É o caso do César. Ele tem uma doença grave chamada Stargardet. Tem apenas 5% da visão. Tem ano que eu tenho que declarar a declaração do isento e até o método de declaração, às vezes é só um telefonema, às vezes é só tirar a cópia daquela declaração anual que eu recebo do órgão pagador e repasso para a receita. E tem ano que nem isso, que não exigem nem que eu declare a declaração do isento, nem declaração nenhuma. Para ficar isento da cobrança do Imposto de Renda, é preciso comprovar a condição de portador de doença grave com um laudo pericial emitido por serviço médico oficial. O direito está previsto na Lei 9.250, de 95, e na jurisprudência do STJ. De acordo com os ministros da primeira sessão, especializada em direito público, o fim dos sintomas de uma doença grave não suspende o benefício à isenção da cobrança do Imposto de Renda incidente sobre a aposentadoria. Para os ministros, o benefício visa diminuir o sacrifício dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros. Eu acho justo também nesse mesmo sentido da compensação. É o que a gente chama de discriminação compensatória. É uma discriminação, estou sendo tratado de forma diferente, mas para compensar a deficiência, para compensar alguma perda, algum prejuízo. Pois é, Adriana, nós vimos aí na reportagem que mesmo quando os sintomas desaparecem, a pessoa que se declarou com doença grave, uma doença rara, ela continua isenta, na verdade. É, isso é um grande benefício. Então, foi uma decisão aqui do STJ, realmente abraçou, acolheu uma parte da população que tinha essa preocupação, porque às vezes você está em tratamento, tem condições de retornar para o trabalho, mas você não volta com a mesma disposição ou com a mesma condição que tem as pessoas que não têm aquela síndrome. Então, isso é importante porque você acaba acolhendo as pessoas. Vamos às perguntas? Enviadas nas redes sociais. A primeira é da Márcia Diniz Silva. Ela explica, Contratei um contador para fazer minha declaração. Ele errou, tive que pagar multa e não recebi nada. Posso processar este contador? Bem, Márcia Diniz, veja, Márcia. A orientação é que você procure a Justiça para obter alguma indenização por esse serviço. Cabe ao Conselho Regional de Contabilidade acolher uma denúncia nas questões técnicas que envolvem a prestação do serviço. Mas indenização ou recuperação de algum valor, procure a Justiça. Nossa próxima pergunta envolve valores de aposentadoria. Vamos ver? É do Pedro Canto, ele quer saber. Só uma pergunta porque o aposentado tem que declarar. Bom, Pedro, de qualquer forma você teve um rendimento. Com esse rendimento você tem diversas despesas, você movimenta dinheiro. A Receita Federal quer acompanhar essa movimentação. Então, não é o fato de você ser aposentado. Você tem rendimentos que são tributáveis. Lembrar que, de acordo com a idade, existe uma parcela que está isenta do imposto, mas essa movimentação a Receita quer acompanhar. Então, faça a sua declaração para evitar problemas. Vamos para a nossa próxima pergunta, do Jolin Silva. Referente à rescisão, é preciso declarar no imposto de renda? Veja, a rescisão traz parcelas que são remuneratórias e indenizatórias. O que é importante é você entrar em contato com a sua empresa, exigir o seu informe de rendimentos. Os valores da rescisão estarão nesse informe e lá estarão separando o que é rendimento tributável das parcelas que são rendimentos isentos e não tributáveis. Lance cada valor no seu campo próprio de acordo com o informe de rendimentos. Temos mais dúvidas. Da Evie Santos, considerando a advocacia de forma autônoma, qual seria o ideal no quesito pagamento de imposto, considerando os vários patamares de rendimentos? Evie, pelo que eu entendi da pergunta, você deve estar se preocupando se é o formulário completo ou simplificado. Bom, a nossa recomendação sempre é preencher todos os campos. O programa permite você, depois de preencher, fazer um teste. Ele apresenta qual que será a restituição ou o imposto a pagar na modalidade simplificada e completa. Então, a orientação é simples. A maior restituição ou o menor valor a pagar. Marque e transmita a sua declaração. Agora, um alerta. Até o dia 28 de abril, você pode retificar a declaração. Após essa data, também poderá, mas não poderá mudar a opção do seu formulário. Se você transmitiu pelo completa, qualquer retificação será na completa. Se transmitiu pela simplificada, qualquer retificação será na simplificada. Tem gente que tem dúvida com relação às duas. Qual a diferença? A diferença é que a simplificada já lhe dá um desconto de 20% no imposto. Então, se você tem muitas despesas médicas, mais as despesas com instrução, que são dedutíveis, vale a pena você fazer o teste, o ensaio, com as duas formas. Se você não tem plano de saúde, não tem despesa médica, não tem despesa com saúde, não tem despesa com educação, a simplificada tende a ser a melhor opção. Nossa próxima pergunta, da Alaide. Ela quer saber, tem um FIES, preciso declarar esse financiamento? Bom, você vai declarar a sua dívida com o FIES e lembre-se de declarar o valor que você está pagando e que não será ressarcido pelo FIES. Então, você tem uma despesa com educação e tem um empréstimo. Ele vai ser tratado como empréstimo lá no campo dívidas e pagamentos. Então, informe que você tem uma dívida. Só tenho que agradecer a sua participação, tirando todas as dúvidas dos nossos internautas e telespectadores. Muito obrigado. Nós estamos à disposição, é só chamar. No próximo bloco, negada indenização a manifestante que teve foto estampada em jornal. Não saia daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A substituição da pena privativa de liberdade é inviável nas hipóteses de atos praticados no ambiente doméstico com violência ou grave ameaça. A quinta turma do STJ, por unanimidade, negou o recurso de homem condenado a sete meses e vinte dias de prisão por ter entrado na residência da ex-esposa sem autorização dela e por ter agredido a mulher. De acordo com o depoimento da vítima, o homem pretendia entrar na residência para fazer um churrasco. Como a mulher não concordou com a atitude do ex-marido, ele se rebelou. Arremessou uma embalagem de carne contra a ex-esposa e lançou latas de cerveja no interior da moradia. O réu foi condenado à prisão em primeira instância. A defesa recorreu, alegando que a atitude do homem não apresentou grave ofensa. O recurso foi aceito em segunda instância, onde a prisão foi substituída por pena restritiva de direitos. Essa advogada explica que mesmo indo contra o artigo 41 da Lei Maria da Penha, alguns juízes aplicam a restrição de direitos. Essa pena consiste em, por exemplo, ter a carteira de motorista apreendida ou o título de eleitor suspenso. Tem uma corrente que acha que, mesmo sendo agressão contra a mulher, mesmo se enquadrando na Lei Maria da Penha, por ser um potencial menos gravoso, deveria ocorrer essa substituição. Mas os ministros não acataram o entendimento da segunda instância e decidiram restabelecer a sentença. Para o relator, ministro Joel Ilan Passiornik, a jurisprudência do STJ é consolidada quanto à não substituição da prisão quando o crime é praticado em ambiente doméstico com violência ou grave ameaça. O relator destacou também que o réu chegou a agredir a vítima, o que se enquadra na proibição legal de substituição de pena, segundo o artigo 44 do Código Penal. Treinadores de futebol não precisam ser formados em educação física para desempenharem a função. A repórter Jéssica Castro tem mais informações. O recurso julgado pelos ministros da segunda turma teve origem em uma ação proposta pelo Sindicato dos Treinadores Profissionais de Futebol de São Paulo, que tentava impedir que as atividades dos técnicos fossem fiscalizadas pelo Conselho Regional de Educação Física. O sindicato alegou que o Conselho exigia, de forma indevida, a inscrição dos treinadores para o exercício regular da profissão. O pedido foi aceito em primeira e segunda instâncias, mas o Conselho de Educação Física recorreu ao STJ para incluir a profissão de treinador de futebol entre as atividades realizadas exclusivamente pelos profissionais de educação física. O relator, ministro Herman Benjamin, destacou que a legislação não prevê exclusividade para o exercício da profissão somente aos profissionais diplomados em educação física. Por isso, o recurso foi negado. Ter a foto publicada em jornal de grande circulação, depois de ter participado de manifestação que ocorreu em local público, não dá direito à indenização por violação à imagem. Um manifestante tentou na justiça ser indenizado por causa de uma foto dele, que foi publicada em um jornal impresso e no site da empresa, sem autorização. Como o homem estava em local público, o pedido foi negado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, publicou reportagens sobre a Marcha das Vadias, manifestação popular de cunho político e ideológico contra todo tipo de violência contra a mulher. Um dos manifestantes, ao se identificar em foto publicada na matéria, entrou com a ação por danos morais pelo uso da imagem dele, alegando que foi utilizada de forma comercial. O Tribunal de Justiça Gaúcho negou o pedido. No STJ, o entendimento foi confirmado pelo relator, ministro Paulo de Terço Sanseverino. Para ele, embora o jornal seja uma empresa voltada à exploração comercial, a veiculação da imagem questionada não teve finalidade econômica. Segundo o ministro, na matéria ilustrada com fotografia, estavam o autor da ação e ao menos quatro outras pessoas. Sanseverino destacou ainda que o fato de o manifestante ter sido fotografado em evento e local públicos, segurando um cartaz, demonstra a vontade de ser visto defendendo seus ideais. A primeira turma manteve decisão monocrática do ministro Gurgel de Faria e negou um recurso do governo do Distrito Federal que queria cobrar o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de uma produtora particular. Os ministros confirmaram a tese de que o serviço de filmagem particular não se equipara à cinematografia profissional, atividade que possibilita a incidência do imposto. Os ministros da sexta turma negaram o pedido de liberdade a um empresário denunciado por suposta participação no assassinato do jornalista maranhense Décio Sá. O crime ocorreu em São Luís em 2012. De acordo com o Ministério Público, o jornalista foi morto por vingança por causa das matérias que publicava em um blog de notícia. A defesa do empresário alegou excesso de prazo da prisão preventiva, só que o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, lembrou que a ação penal ainda aguarda julgamento em primeira instância. E no dia 26 de abril, os ministros do STJ vão se reunir em sessão plenária que vai escolher um desembargador de Tribunal Regional Federal e um juiz federal para integrarem o Conselho Nacional de Justiça e também um juiz para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Em ambos os órgãos, o mandato de conselheiro é de dois anos. Os nomes escolhidos precisam ser aprovados pelo Senado. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda, acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Semana que vem estou de volta e espero você. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri